Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui No capítulo 053, segunda-feira, 11 de julho Branca provoca Joaquim na Barra Rosa durante seu casamento Joaquim na Barra Rosa pede que o duque de Ega reavalie a prisão de Ascensão E Rubião se incomoda Xavier arma com mão de luva o resgate de Ascensão Omar tenta abordar o assunto da morte de Raposo com Ega Rubião comenta com Tolentino que não gosta da presença do duque André se diverte com Tolentino Mão de luva e Simão fogem com Ascensão E Rubião e Tolentino saem à caça dos três Rubião e mão de luva se enfrentam Duque de Ega pede que Guilherme verifique a procedência dos tiros Mão de luva atira contra Rubião No capítulo 054, terça-feira, 12 de julho A arma de mão de luva falha E Guilherme chega para resgatar Rubião Mão de luva, Simão e Ascensão conseguem fugir André cuida de Tolentino, que é humilhado por Rubião Gironda sonha em ser a próxima a se casar em Vila Rica Virgínia alerta Xavier sobre o duque de Ega Rubião e duque de Ega trocam ameaças sutis Virgínia tem certeza de que a carta que recebeu de Mimi foi escrita por outra mulher Guilherme flagra Dimas barra Padre Viseu tentando escapar André vai à casa de Tolentino para saber como ele está Dionísia se desespera ao receber nova ameaça sobre Terenciano O duque de Ega anuncia a Rubião que o intendente corre o risco de ser destituído No capítulo 055, quinta-feira, 14 de julho, Rubião sente-se humilhado pelo duque de Ega Bertolesa acorde Dionísia e confronta Malveiro Omar revela a Bertolesa e André que Malveiro é um violador de mulheres Alexandre conversa com Xavier e diz se preocupar com as desconfianças do duque de Ega Rubião sonda Caju sobre o esconderijo de mão de luva Ega sonda Virgínia sobre Rubião Malveiro foge da casa de Raposo Omar anuncia que deseja a liberdade de Jacinta André e Joaquina decidem libertar todos os escravos da casa dos Raposo Culpado por seu amor por André, Tolentino decide se unir a Gironda Gaspar invade o quarto de Dionísia Rubião revela a Joaquina Barra Rosa que é filho de Virgínia No capítulo 056, sexta-feira, 15 de julho, Rubião inventa para Joaquina Barra Rosa que se reaproximou de Virgínia por sua causa Xavier consegue afugentar Gaspar e tranquiliza Dionísia André confronta Tolentino sobre sua decisão de unir-se a Gironda Virgínia cuida de André que sofre com a perda de Raposo e Tolentino Dionísia incentiva Joaquina Barra Rosa a se casar com Rubião Duque de Ega visita Joaquina Barra Rosa Simoa se irrita por ter de servir Celeste Saviano e Blandina conversam sobre sua recém-adquirida liberdade André é denunciado por sodomia e é preso Joaquina Barra Rosa pede que Rubião intervenha em favor de André Xavier vê quando Rubião beija Joaquina Barra Rosa e a pede em casamento Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend